e aí pessoal é mais um vídeo aí ó tô com esse ventilador da marca argi a história desse ventilador até é engraçado é eu fiz uma viagem aí eu passei não numa loja de auto peças uma sede da br né encostei lá para comprar uns terminais e uns cabinhos e um algum outro componente eu comprei lá na loja do cara aí ele perguntou tu trabalha com elétrica eu digo rapaz eu mexo um pouco elétrica de moto e motor sou eletricista disseram que ele se rapaz eu tô com um ventilador aqui rapaz é quem me auxiliei aqui no no calor aí aí parou e não tá funcionando eu não queria dar uma olhadinha para mim não de traga aí que eu dou uma olhadinha rápida aqui eu dei uma olhada tava para ele tá tava parado de tudo sem acionar de jeito algum né aí rapaz aqui provavelmente é capacitor a hélice tá girando normalzinho ó o vento tá girando ela aí que eu tô aqui em campo aberto a hélice tá girando o livre né ele disse rapaz aqui não tem quem mexa e tu não queres levar ele para consertar lá não digo rapaz para me levar só não diga tu quando é que eu trago porque eu moro daqui de onde tu tá aqui para onde eu moro da lá quase uns 30 quilômetros e cá não sei que você eu tenho uma viagem aí para mim aí daqui uns cinco dias se daqui para lá eu tiver consertado ele eu trago ele aí se você me confiar levar né e senão só se você não ver a pressa para logo para ele dizer rapaz eu já tô no prédio mesmo leve ele quando você consertar lá que puder vir para cá você traga eu digo eu vou levar aí eu trouxe né e eu tô aqui é eu conserto aqui na minha casa é mexo com uma grande variedade de coisa aí eu chegando aqui eu não tenho capacitor para já substituir o capacitor dele é também não abrir ele ainda para testar esse capacitor aí ele tá acionando com a mão só que tá dando uma partida bem lenta e vai vai aos poucos um bom tempo é que ele ganha a rotação mais ou menos não chega a ser uma rotação máxima dele eu fiz uma compra aí de um capacímetro não tô com ele em mãos ainda para testar também o capacitor diretamente né ver se a capacidade dele tá no limite ou perdeu essa capacidade bom aí eu para não abrir logo ele ali de cara sem saber que poderia ser também é a questão do potenciômetro ele tem o potenciômetro de velocidade dele né eu para não ir diretamente na questão de abrir o motor poderia ser também esse potenciômetro né aí eu vou ler uma ideiazinha aqui simples e decidi postar para vocês aí quem se comparar se deparar com essa situação e não quiser de cara e abrir logo o motor e testar esse potenciômetro testar com segurança é eu fiz ele aqui ó presta atenção ali esse essa tomada é de uma extensão minha que vem lá da do outro lado ali que eu tenho esse pontozinho na frente aqui também ó que é onde tá minhas ferragens ali minhas ferramentas é vem a extensão de lá né tá na extensão liguei a tomada do potenciômetro ali ó vem o chicote passa a chave do potenciômetro aqui continua esse cabo aqui ó tá só encapada que é conectado aqui conectei esse cabo de alimentação uma tomada série que eu tenho ali ó é em testes normais é quando eu vou testar algum equipamento aqui nessa tomada ali eu coloco essa tomada na eu pulgo ele numa tomada ali né numa extensão por exemplo esse cabozinho da minha tomada teste ali ó eu testar esse potenciômetro eu fiz o que eu tô alimentando minha tomada séria ali ó eu tô alimentando minha tomada séria através do potenciômetro veja através do terminal de saída do potenciômetro eu tô alimentando o plug da minha tomada por isso que ele tá desencapado aqui porque é só para um teste rápido aqui ó tá alimentando minha tomada aqui tá em uma série com a lâmpada aqui geralmente eu conectaria no lugar desse cabo aqui ó que tal no lugar desse cabo geralmente eu conectaria aqui algum equipamento para teste fosse uma tomada tomada normal mas como eu quero testar meu potenciômetro eu coloquei um plug normal chicotezinho de um aparelho aí é unir as dois terminais dele aqui ó fiz isso aqui unir as dois terminais dele deixa eu deixei ele aqui para não não ter que levar um choquezinho aí tá unido meus terminais já ampeado um com o outro veja é aqui ó para eu testar meu potenciômetro se ele realmente tá bom ou não eu vou ligar ó lembrando o circuito como é que tá a saída do meu potenciômetro tá alimentando minha tomada em série ali ó vou ligar o potenciômetro a luz vai me indicar se esse potenciômetro tá bom ou tá ruim é uma luz de 100 watts esse potenciômetro lembrando que ele é para alimentar aquele motor que é de 200 watts eu vou ligar aqui para nós ver ó pronto liguei meu potenciômetro a luz em série que tá ali com a tomada que eu fechei o circuito já acendeu e eu vou aumentar o potenciômetro gradativamente quando eu vou aumentando a luz também vai aumentando o brilho dela veja que já aclareou bastante comparado ao início ó já tá um claro bem forte tá entregando ali em torno de quase 100 watts já que é o claro o máximo da lâmpada pronto fechou o potenciômetro entregou 100 watts para lâmpada ou seja esse potenciômetro é para 200 watts é bom seria que fosse uma lâmpada de 200 watts né que aí ele ia trabalhar com a potência máxima dele aqui eu saberia que ele tava jogando a potência máxima dele aí mas pelo menos aqui eu já sei que meu potenciômetro tá 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 mandando bem ok a função dele é regular a carga do ventilador ali ó tô diminuindo é o claro da lâmpada vai parando ó vou desligar ó ligo de novo e vou gradativamente aumentando o potenciômetro e o brilho vai aqui também ó pronto aqui eu testei meu meu potenciômetro potenciômetro show de bola ou seja me resta o que e para o motor agora o potenciômetro pelo menos que eu me certifiquei de que tá perfeitinho deixa eu trabalhar um tempo aí para se tiver algum problema mais à frente ele me aparentar mas perfeitamente eu acredito que aí tá show de bola era só isso aí pessoal é quanto ao conceito do ventilador não vai ser suficiente é preciso né mostrar aqui bem provável pelo sintoma seja capacitor né é como eu disse eu não tenho um capacitor o capacitor dele é de 6 micro o único que eu tenho aqui é de 12 micro eu vou ligar ele vou ligar esse motor com esse de 12 só para teste vou ligar com 12 na lâmpada série e lembrando para se houver excesso de corrente para o ventilador a lâmpada absorver parte dessa corrente é apenas para mim me certificar de que é realmente o capacitor né vou abrir a caixinha ali no rapidamente eu substituo os capacitors coloco esse ligo na lâmpada série coloco ele em funcionamento ele deu partida funcionou normalzinho pronto aí eu vou atrás do capacitor dele que é o de 6 micro eu não tenho eu não tenho ele aqui mas é apenas para teste se é realmente o capacitor e eu não tenho que mexer com o motor de imediato eu já vou colocar isso mesmo sendo o maior o dobro do original dele porém só para me certificar de que é o capacitor e se for eu só faço já aí é providencial o novo capacitor para ele reponho o meu que esse daqui é de um motorzinho que eu tenho ali reponho ele reponho ele para lá que era o local dele e deixo ele sem capacitor por enquanto providencio o capacitor dele e problema solucionado ficou a dica aí que eu queria apresentar para vocês do eu vou deixar o tempo potenciômetro o tempo potenciômetro testezinho do potenciômetro tá show de bola quem tá fechando curto o circuito dele essa esse já que eu fiz aqui quando eu abro esse tempo eu vou dar uma abertazinha nele aqui para vocês pronto é quem fecha o circuito aí esse esse já que isso aqui normalmente seria um algum equipamento que eu vou testar a alimentação da minha lâmpada ali que eu já disse direto na tomada zinho ali que fecha o circuito aqui ó tá alimentando a lâmpada em sério com essa esse aqui ó aqui no caso é é o mesmo deixa ele aqui deixa eu fechá-lo aqui fica conectado vou mostrar a vocês pronto é o mesmo que eu tirá-lo daqui também ó acabou o circuito era só isso aí pessoal era só essa essa dica aí alguém pega essa essa esse problema quiser testar o potenciômetro e não quer não tem essa estratégia aí e faz com a gente solucionar com sua própria lâmpada séria aí né e aí